Para mim, eu acho que foi muito importante ganhar prémios, em especial porque não vinha da literatura, ninguém me conhecia de lado nenhum e, portanto, quando ganhei, eu acho que os primeiros prémios que ganhei foi o Murillo Rosa Colasso com os livros do meu pai e o prémio Camilo Castelo Branco, o grande prémio do Canto Camilo Castelo Branco com a Enciclopédia da História Universal e, nessa altura, ajudou imenso a que os livros não morressem nas livrarias ou desaparecessem das livrarias, voltassem a estar em destaque, por aí fora. Não me trouxe muitos leitores, pelo menos na altura, mas ajudou a criar algum interesse até junto dos meios de comunicação. E depois, enfim, eu sei, sei isso, acho que toda a gente sabe, existe uma subjetividade inerente aos prémios, mas é muito gratificante ter um livro escolhido por jurados que, em princípio, são pessoas muito competentes dentro da área e por esse motivo é que foram escolhidos. Claro que é preciso depois muita sorte. Acho que no meu caso tem a ver, acima de tudo, com gostar de fazer aquilo que faço. e gosto muito de escrever, gosto muito de ler, gosto muito de desenhar e isso acaba por desbater aquelas fronteiras entre ócio, lazer e trabalho. Não sinto a diferença entre uma coisa e outra e acho que isso conta para alguma coisa, para estas vertentes todas. que é, gosto tanto de tocar, por exemplo, que toco nos tempos livres, nos meus tempos livres e isso implica estar sempre a treinar de qualquer maneira, estar sempre a praticar e estar sempre a melhorar. E isso acontece durante as minhas horas todas de vigílio lá lá. Com a literatura mudou alguma coisa porque há muito mais solicitações do que com a ilustração, por exemplo. e à medida que fui escrevendo mais livros fui sendo mais solicitado, mais convidado a ir a bibliotecas, a escolas, etc. Ao início em Portugal, claro, e portanto o período em que passava fora de casa era menor porque dava sempre a voltar a casa visto que é em Portugal. Agora, porque tenho convites do estrangeiro, é um bocadinho mais complicado, não é? Cada convite que aceito implica estar 3, 4, 5, 10 dias fora de casa. E nesse aspecto, 3 convites preenchem-me o mês todo. Normalmente não sou eu que giro, são os próprios mecanismos quando é que as coisas acontecem. E normalmente o que se passa é que há assim uns meses da primavera até ao verão em que há muitos festivais internacionais, nacionais, há muitos eventos, há muitas coisas a acontecer, a própria Feira do Livro de Lisboa, etc. E depois há um período em que quase não acontece nada, em julho, agosto, depois recomeça em setembro, outubro e novembro, depois há outra vez um período de maior calma. Não tenho propriamente um lugar ou uma coisa preferida, porque depende. Num ano eu posso ter gostado muito e não quer dizer que não vá lá no ano seguinte e corra mal ou corra menos bem. Por exemplo, a Colômbia sempre foi excelente, todas as vezes que fui lá, fui lá duas vezes, todas as vezes parece que são muito. De ambas as vezes correu muito bem. Mas, por exemplo, adorei estar na República Checa, na Polónia, na Alemanha e, portanto, nem sequer têm a ver com o tipo de evento. Porque, na Alemanha, por exemplo, estive a falar em universidades, que é completamente diferente de estar, por exemplo, numa Feira do Livro ou numa Noite de Literatura Europeia, como aconteceu em Praga. O escritor, nesse caso, não tem de ser um performer de maneira nenhuma. Basta, pura e simplesmente, falar dos seus livros ou daquilo que pensa sobre literatura e, muitas vezes, até o que é que pensa sobre política, sobre a sociedade e por aí fora. A maior parte deles nem sequer sei se a tradução é boa, se é má. A maior parte das vezes, aliás, tenho de confiar, não há outra maneira. A maior parte dos tradutores também fazem perguntas, têm dúvidas e falamos um pouco antes ou durante o processo da tradução, mas depois não faço ideia se é um bom trabalho ou um mau trabalho. Sei que, às vezes, ganha, recebem prémios ou são considerados boas traduções no seu próprio país e, claro, fico muito contente quando isso acontece. Aconteceu na Eslováquia com o pintor de Baixo Lava Loicis, por exemplo, ganhou um prémio de melhor tradução. Aconteceu também na Colômbia. Acho que a Câmara do Livro de Venezuela deu à Contradição Humana também um prémio de melhor tradução. Claro, e é muito bom, é muito bom sentir que os teus livros chegam a outros leitores que antes não chegariam, não é? Todos os que não estão traduzidos eu gostava de estar. Claro que há países e há línguas que têm, chegam muito mais gente. Não é por isso que eu gosto mais, ou melhor, é por isso que eu gosto mais, mas não pela língua ou por ter uma preferência especial por esta ou por aquela língua. Mas, claro, chegar a mais leitores é sempre uma coisa muito boa. A Câmara do Livro de Venezuela A Câmara do Livro de Venezuela A Câmara do Livro de Venezuela